Vamos bem perto aqui, gente. Se passar aqui. Obrigada. Também quero aqui registrar a presença do deputado Paz Brangir, do deputado Ronaldo Martins, e do prefeito de São Pedro, Júlio Pio, e do prefeito de Padre Marcos, Faldinado. Todos do Piauí. Muito obrigada pela presença de vocês. Representando o cartel de Pernambuco, minha cidade, eu vou apresentar aqui a canção A Morte do Vagueiro, em homenagem a um dos maiores vaqueiros do nordestino que o mundo conheceu. Ramin de Japão, a do setor Pernambuco, Serena Ishiro. A Morte do Vagueiro, em homenagem a um dos maiores vaqueiros do nordestino que o mundo conheceu. A Morte do Vagueiro, em homenagem a um dos maiores vaqueiros do nordestino que o mundo conheceu. A Morte do Vagueiro, em homenagem a um dos maiores vaqueiros do nordestino que o mundo conheceu. A Morte do Vagueiro, em homenagem a um dos maiores vaqueiros do nordestino que o mundo conheceu. Morte do Vagueiro, em homenagem a um dos maiores vaqueiros do nordestino que o mundo conheceu. A Morte do Vagueiro, em homenagem a um dos maiores vaqueiros do nordestino que o mundo conheceu. Amém. Cabra é bom, cabra é bom, esse é um cabra é bom. Cabra é bom.